É, fim do ciclo aqui no nosso primeiro AP, como vocês estão vendo aí, está todo vazio, porque chegou o grande dia, o dia da mudança. Já mudamos? Já. Já foi tudo embora, a gente vai contar pra vocês agora nesse vídeo, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, bora começar aí esse vídeo, vocês estão vendo aqui, está tudo vazio. Chegou a gravar alguma coisa na mudança? Gravei. Vamos colocar na sequência. Tem um pouquinho no caminhão aí, a gente já colocando as coisas lá. É, e a xerê está lá, dando a última conferência, a última conferida. Última conferida, vê se está faltando os dados. A senhora não esqueceu de morder nada. E aqui, pessoal, pra quem está acompanhando aí sabe, né, que a gente está reformando lá, ali nos fundos da casa dos meus sogros, né, dos meus sogros, né, dos pais da Amanda. E a gente já imaginava, né, a gente até falava nos vídeos aí, será que vai dar tempo e tal, e a gente já sabia que não ia dar tempo de fazê-la. Pela questão justamente da prática, né, a gente mesmo está colocando a mão na massa. Então, não deu tempo, porém, falta pouca coisa. A gente vai finalizar agora lá e deu o prazo de a gente entregar o apartamento. Sim, que o prazo, normalmente, é 90 dias. Na verdade, o prazo que a corretora tinha passado pra gente era 90 dias mais uns 15 dias, né? Então, mas aí, assim, saiu um pouco antes a documentação, então a gente teve que contar um pouco antes também o prazo, né? Então acabou dando mais ou menos, a gente achava que a gente ia mudar ainda daqui uns 10 dias. Então a gente está mudando praticamente uns 10 dias antes do que a gente iria mudar. Mas mesmo assim, de todo jeito, né, não iria dar tempo. Então a gente já estava meio que esperando isso, né? É. E aí, agora a gente está aqui novamente pra fazer um... pra dar uma limpada aí no que falta. É uma baguncinha boa aqui, ó. Mas não tem tanta coisa porque é tudo planejado, né? É. Então, vamos... Igual eu mostrei, né, lá no caminhão, tanta coisa, é mais... Porque é mais pesado mesmo, que deu muito trabalho, é a geladeira e a máquina, né? Que deu mais trabalho, assim, porque são bem pesados. E a cama. Sim. O restante é mais móveis solos, coisas mais leves, né? Mais fáceis de carregar, tanto que algumas coisas a gente acabou levando até no carro, né? Né? A gente já fez, acho que umas duas viagens no carro, fazer mais uma agora. Tem bastante coisinhas, assim, que a gente prefere até levar no carro do que andar no caminhão. É, essas coisinhas que são chatas, né? É. Tem muita pouquinha coisa, aí fica tudo perdido, tem que ir organizando em caixa. Comprei algumas caixas lá no fundo, lá. Aham. E está tudo certo. Tirei a máquina, estava uma sujeira aqui embaixo. A máquina é difícil de limpar, né? Embaixo. A geladeira a gente até conseguia limpar. Está sujo também. Tem que deixar em ordem. Tem alguns retoques aqui de pintura, que essa senhorita aqui roeu as portas, os rodapés. Então eu mesmo vou deixar em ordem as paredes. É aquela coisa, uma pintura de quatro anos, né? Não tem como. E ainda por cima a parede está em um excelente estado de conservação, que a gente mantém bastante aí. A mais o rodapé mesmo, que ela mordeu um pedacinho da porta ali. Esses dois pontinhos aqui, mas é fácil de corrigir, não tem problema. E a pessoa também vai fazer uma pintura, alguma coisa aí. Enquanto isso, é um imóvel usado, né? Com certeza. Se fosse, eu faria, né? É, com certeza. Se tivesse comprando, eu faria, sim. É. Que é legal tudo novinho também. Nosso quarto, ó. Todo vazio agora. E a gente comentou, quando tira os móveis, parece que o espaço fica menor, né? É. Acende a luz aí do meio, a de cima, a primeira. Não muda muita coisa. É, parece que fica menor ainda o espaço. Aqui o outro quarto. Já vazio também, tem uma coisinha ou outra aí pra gente levar. O banheiro aqui eu lavei ontem. Tá limpíssimo o banheiro, só entregar. O espelho tá limpo. Tudo em ordem. Vem pra cá. Opa, não é que eu sei. E ela quer entrar, ela vai lá dentro do box. Ela já vai no box, querendo se refrescar. Já cancelamos a internet. Estou aqui guardando os equipamentos pra devolver pra empresas de internet aqui da nossa cidade. Quero ver alguém devolver o modem no estado de conservação, que tá em quatro anos esse modem aqui instalado. Eu guardei as caixas originais. Em perfeito estado. Maravilha. Vou colocar tudo na caixinha com os cabos e devolver. E agora é só organizar o restante aqui. E partiu. Mas é muito legal, né amor? O sentimento é muita gratidão mesmo. Com certeza. A Deus, né, por nos ter permitido aí comprar o apartamento, né, viver o tempo que a gente viveu aqui. Quatro anos foram? Quatro anos. Nosso primeiro apartamento. Primeiro apartamento. Ficar de frente pra luz. Nosso primeiro apartamento. Então, nossa, a gente fica muito grato. Com o coração muito grato mesmo. De ter vivido aqui bons momentos, né? A gente viveu quatro anos aqui. E com certeza aí a proprietária, a nova compradora, a nova moradora, né? Vai ser muito feliz também. Com certeza. O que a gente deseja, em nome de Jesus, é que ela seja super feliz aqui no novo lar dela. Sim. Bora começar um novo ciclo. Opa, caiu. Tanto nós, quanto ela também aqui. Dia de mudança por aqui. Tô colocando já as coisas no caminhão. Tá vindo aí as coisas mais pesadas, que é a geladeira e a máquina. A cama já tá ali. Tem alguns novens soltos que também já estão ali. Olha quem tá aqui. Só esperando. Pensa em um negócio pesado é essa máquina de lavar e a geladeira que estão aqui no canto. Muito pesado. Ainda mais tem que descer a escada, né? É o maior trabalho. E a gente tá aqui dando os últimos retopes no apartamento. Últimas limpezas. É, que isso, hein? Vai sair e entrega o apartamento limpo. É, tá bem sujo o cooktop. Como vai ficar? A gente vai dar uma... Vai dar uma limpeza nele com esse produto aqui. É muito bom. É, esse é top, ó. E é... Você deixa ele um pouquinho assim, nossa, ele limpeza. Deixa um pouquinho de molho, né? É, tira tudo assim, sai tudo. É. A gente poderia entregar tudo sujo o apartamento, mas não é do nosso perfil. É. Eu tinha uns retoques pra fazer na porta de pintura, que eu já fiz. As paredes não, porque aí é muito particular da pessoa, né? É. Às vezes vai querer pintar, às vezes não vai. É, até porque é o apartamento. É o apartamento usado, né? É. É o apartamento novo. Tem como, né? É. Mexer, né? Vai deixar, assim, o máximo que dá pra gente fazer, a gente vai fazer, né? O restante deixa pra nova proprietária. Deixa pra ela. É meio, nossa, é meio coincidência, assim, mas a moça que comprou, ela fez faculdade comigo. É. Estudou na mesma sala que eu, a gente estudou junto. Aí a gente se formou e nunca mais vi ela. A gente mora na mesma cidade, mas nunca mais vi. Aí, do nada, um dia, a corretora parceira nossa ligou, falou, a gente tem uma cliente pra levar lá, hoje, tal, tem como? Tem, vamos lá, né? Aí ela chegou, entrou assim, eu vi, nossa, o tempo. Aí ela gostou, tal, mas aí a gente nem, porque ela não falou nada, eu fiquei meio assim de falar também, né? Falei, ah, oi, lembra de mim? Ela não falou nada, não. Fique quieto, hein? Aí, depois, na segunda vez, a corretora mandou mensagem, né, amor? Falei, ela quer olhar de novo. Falei, opa, quando quer ver de novo, é porque gostou. É. E a corretora já tinha falado, nossa, ela gostou muito, hein? Falei, opa, pode ir lá ver, com certeza. Aí ela veio, veio, fechou o negócio. Negócio fechado, apartamento vendido. Vendido. É, igual a gente sempre conversa, né? Toda casa, imóvel, sempre vai ter o comprador, às vezes, às vezes, a pessoa... É, pode demorar o tempo que for, né? Uns é rápido, outros vai demorar, mas sempre vai ter a pessoa certa pra comprar, né? É. A gente sempre fala isso, né? Verdade. Nossa, tá bem... Bem crítico. Tem umas coisas ainda pra organizar aqui, alguns produtos de limpeza, né? Que tá... Que a gente tem que levar, né? Então, olha, em cima, pelos armários ainda de cima, precisa dar uma revisada neles. Mas a parte de... A parte de comida mesmo tinha... Aqui a gente já pegou tudo, né? Ah, essa parte. Falta só algumas coisas da cozinha mesmo, assim, prato, né? A gente vai ter prato, copo. Que tá aqui ainda, né? Que tá aqui. É, a gente... Tempo todo, tempo de... Bastante... Bastante... Bastante ano... Nossa, travou. Bastante tempo. Bastante tempo com o canal, né? E a gente mostrou muito pouco, né? O apartamento. Tem alguns vídeos aí, né? Mostrando como que é, o que a gente fez. É. Mas ele apareceu muito pouco aqui. Ah, é aquela vida corrida, né? A gente acaba nem... Sim. A gente decidiu vender lá atrás já, né? Então, a gente acabou nem... Faz bastante tempo já. Finalizando o projeto. É. É, faz bastante tempo. Então, moro outra vez. Sempre assim. Eu não sempre falava, né? Mas moro outra vez. Porque a oferta tá muito grande. Tem muitos apartamentos. Na cidade de vocês aí, não sei. Comenta aí. Se tem bastante apartamento também pra venda. Quanto mais apartamento novo saindo, mais difícil de vender os usados, né? É. A pessoa quer um novo. É claro. Tem público, tem mercado pra todos, né? Mas... E também o novo. Não é só a questão da venda, né? Da pessoa ter um apartamento novo. Tem a questão da economia também. E movimenta aí a economia. Os incentivos do governo são maiores pra quem quer comprar um apartamento novo. Do que na planta. Do que usado, quer dizer. Do que usado, né? Ainda mais agora. Agora não tem guardanapo mais, né? Não. Ainda mais agora que o governo atualizou, né? A questão da compra de imóvel usado. Então aí fica... Assim, vai dificultando ainda mais, né? Vai. Eu tinha um paninho aqui. Acho que eu levei fora. O azul? Aquele rosinha. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar um desse. Ainda leva os outros embora. Joga fora. É. Então vai dificultando. Mas é o que a gente sempre fala. Uma hora vai vender. Sim. A gente viveu bons momentos aqui. Com certeza. E a pessoa aí, ela vai ser muito feliz também aqui. Com certeza. E bora que tem novidade, né, amor? Tem que ter novidade chegando por aí. Aguardem os próximos capítulos. Falamos juntos. Falamos juntos. Eu sou muito craque de limpar fogão, não? Cooktop. Mas... Tá ficando bom. Aí, ó. Tem um vejo ali também, se não ficar muito legal. Tem um sifre também, né? Ah, é. Tem um sifre também. É bom. Mas só esse aí tá bom. É. E depois só vou tirar o chuveiro, que já tá certo também da gente tirar. Sim. E o resto tá tudo aí, em ordem. É. Parece que... Começa a brotar as coisas. Isso porque a gente fala que não tem nada, né? Você ora e você fala, nossa, acho que não tem nada, acho. É. Cheio de coisa, meu. Não acaba nunca. A gente deixou tudo que tem que levar ali na sala. Aqui, né? Só tem mais umas coisinhas só. A gente já levou bastante coisa, mas ainda tem bastante coisa. Esses puffs aí, a gente vai dar fim neles. Porque a gente comprou, a gente pagou muito barato. Acho que 30 reais nos dois. Ele é de serralheria. É. A estrutura dele é... É boa. Mas aqui é... É ruim, tá vendo? É bem duro, né? Pra sentar. Não é nada confortável. E ele afundou os dois. Então... Praticamente é descartável. É. Deixar essa sacolinha aqui. Eu vou ter que voltar amanhã pra... Tirar algumas coisas. Tem esses dois vinhos aqui. Vou falar pro meu pai se ele não quer. Ele vai assistir esse vídeo. Eu sei que ele já fala no vídeo já. Pra... A gente não bebe. Eles também... Os meus pais também não, mas... Tem umas receitas muito boas que dá pra colocar carne na carne. Que o pessoal usa vinho. Fica legal. Fica gostoso. Se não quiser, te joga fora também. E o que mais? Faz um... Mostra aí, ó. Um tour. Então aqui, ó. Tá as coisas, né? A sala. Engraçado que depois que a gente tira os móveis, parece que fica um pouco menor o espaço. Então aqui é... Sala de estar, jantar. E o banheiro. Armarião. Esse armário é muito bom. Cabia muita coisa. Nossa. Vai dar tudo aí. E aqui embaixo também, algumas coisinhas. É. Tudo limpinho. Lá veio o banheiro na última... No último final de semana que a gente ficou aqui. Tá limpinho, né? O quarto aqui também tudo em ordem. Tem um quarto, ó. E, nossa, a gente manteve falando da gente mesmo, né? A gente sempre cuidou muito bem, né, amor? Sim. Sempre limpo, sempre limpo, sempre as paredes mesmo, ó. É. Que ela já vai mudar logo na sequência. É organizado, né? É. Tá até agendada a mudança dela. Ela tá com pressa, então praticamente é só mudar. Só colocar as coisas. Tá até limpo. E aqui a cozinha também. É. Tudo limpinho, ó. As pias bem limpinhas. O cooktop também ficou muito bom. Olha. Olha que chique ficou. Ó. Os armários, ó. Limpei as gafetas. Os armários também. Limpei os armários. Limpei as duas cubas, ó. Tava um pouquinho opaca. A gente joga sif em pasta, ela dá um brilho. Uhum. Olha aqui também, ó. Como que fica brilhando. É. Tudo funcionando certinho. Então. LED, depurador vai ficar também tudo funcionando. Chique. É isso, hein? Tá tudo em ordem. O pendente também tá tudo certinho. É. Essa planta aqui a gente vai levar ela. Galinha. Levar essa plantinha. É, tem um galinha aqui que tá meio... Seco. Burou o cachorzinho. É, faz tempo que a gente joga água, né? Oi? Faz tempo que a gente não joga água, né? É. Ah, também não faz muito tempo, não. Uns 30 dias só. Ah, é eu que jogo água, Amanda. Nunca lembro de jogar água. Não lembro. Dependendo de se dela, tava... Já era as plantinhas. E eu jogo água toda semana. Uma vez por semana, uma vez duas. E ela foi bem aqui. Aqui ela desenvolveu bem, mas lá no escritório nosso ela não tinha ido muito bem não, né? Não. Aqui ficou um lugar legal, né? É. Tinha ficado ali no plantinho. Aqui ficava a mesa, ó. Ai, que calor. Mas tá quente, gente. Tá abafado. Não tem um vento, não tem nada. É. Cortina também, ó. Eu lavei, ó. Tá cheirosinha, limpinha. Porque a senhorita Bela, a nossa bulldog francesa, ela ficava esfregando aí a bunda de cadela na cortina. Onde eu cheguei, ela tava simplesmente esfregando o bumbum dela aqui, ó. Bem bonitona. Tinha acabado de fazer o número dois. E simplesmente foi limpando. Ela se limpando na cortina. Brincadeira. Ela que a gente viu, a gente não acreditou, né? Uma coisa legal aqui também que a gente usava, ó, é o filtro de água na torneira gourmet. Como a torneira não tem a função água quente e fria, eu coloquei aqui na água gelada, que tem uma cor azul e vermelha, na cor azul eu coloquei o filtro. Então você puxa pra frente, ela ativa o filtro, ó. A gente sempre tomou água aqui. Filtrada. É, da torneira mesmo. Da torneira, mas com filtro, né? Sim. Se bem que a nossa cidade também tem a qualidade de água muito boa, pessoal. E nos permite também isso, né? Uhum. Mas, se não, não dá, né? Pra tomar. O que mais? Tudo em ordem, meu? Tudo em ordem. Agora é só levar esse restinho de coisas. E se despedir da pé. É, é hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Ai, que sede. Nossa, muita sede. Isso aqui é lixo? É. Aqui é lixo. E aqui é os produtos de limpeza. Tá tudo aí. É. Ferro. A gente vai dar fim nele também. Tá todo o cambeta também. É. Tá boa aí. E o varal a gente vai levar. Aqui a gente colocou pratos, copos e algumas coisas de vidro que quebra, né? Mais produtos de limpeza. E é isso. É isso. Então é isso, pessoal. Mais um ciclo aí. Encerrado pra vir um outro novo aí que vocês vão acompanhar no próximo ano, né? É isso aí. Bastante novidade, como a gente já vem falando aí ao longo desse ano aí. Então, próximo ano, bora começar do zero aí os novos projetos. É isso aí. Fechou. Pra quem acompanhou aí os conteúdos aqui do nosso AP, bora que tem bastante coisa. Muito obrigado. E bora acompanhar aí os conteúdos lá da reforma do nosso novo lar temporário, que também tá todo vapor. E logo a gente tá por lá também pra finalizar e mostrar pra vocês como vai ficar. Porque falta pouco pra gente concluir lá, né? E aí a transformação vai ser grande lá, né? Nossa, lá tá. Tem a playlist aí pra, de repente, quem tá chegando agora nesse vídeo, né? Pode acompanhar lá pra vocês verem como tá ficando. A gente tá colocando a mão na massa lá. E tá top. A gente tem um prazo curtíssimo aí, mas a gente vai passar a ser de Natal lá. Com certeza. E fora isso, tem, como a gente comentou, tem novos projetos aí pro ano que vem. Bastante coisa bem legal chegando por aí. Então, é isso aí. A gente espera vocês pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend